Conforme prometido, estamos de volta e agora eu quero saber dos meninos, né? A gente está em comemoração aqui, 20 anos do Espaço VIP, vocês fazem parte dessa história, queria ouvir um pouquinho o que é que vocês sentem do programa, o que é que já mudou, se tem alguma história que vale a pena a gente relembrar? Ah, eu acho que um dos momentos marcantes foi quando a gente recebeu o prêmio, né? O Espaço VIP fez parte também de quando o Luiz Marcelo cantava solo também, né? É, sou velho, né, cara? É muito velho, cara. Não, eu pego ali o finalzinho da minha carreira solo e o início da dupla, né? E sempre, sempre, a gente teve muito bem recebido por você, por todos da produção, todo mundo com muito carinho, tanto quando convidaram a gente, falei, não, vamos sim, a gente tem que ir. Na verdade, a gente fez questão de estar aqui, né? E agora, a gente já está no final do ano, outubro, começam os bro-brós, a gente já diz que chegou o final do ano e a gente já visa, querendo ou não, o próximo ano. E eu sei que vocês são muito planejados, tem toda uma carreira aí, é um grupo muito grande por detrás e vocês já estão olhando aí para 2025. E eu já queria spoiler, né? Saber o que é que vem por aí de Luiz Marcelo e Gabriel, porque se esse final do ano já está assim, imagina 2025. E a gente, a gente está, é o que eu te falei, a gente fica surpreso com tudo que vem acontecendo e a gente tem que tomar algumas decisões, né? De mudanças e que a gente fica, meu Deus, né? Mas Deus está no controle de tudo, a gente está muito feliz, 2025, com certeza, vai ser um ano maravilhoso, ainda mais do que está sendo 2024. A gente, até junho, né? A gente vinha numa ideia, num pensamento depois dessa música, depois da parceria com o Rafa, né? Que é da Multisoft, que entrou na sociedade, Luiz Marcelo e Gabriel. As coisas foram acontecendo de uma forma diferente. Então tem muita coisa boa, mas vamos deixar para 2025, né? Vamos te falar depois. Gabriel, Gabriel, pode falar, Gabriel. Mas na verdade eu sou o cara que guarda mais segredos. Geralmente eu sou o cara que fica cutucando ele por baixo da mesa para ele não falar. Mas vem bastante coisa boa, já estamos preparando um carnaval em eventos nacionais, então preparem que vem muita coisa boa, de verdade. Estamos preparando tudo com muito carinho, uma nova... Deixa o bichinho falar, Gabriel. Uma nova forma de cantar, uma nova forma de compartilhar a energia com o público no palco. Então continue compartilhando com todo mundo e conferindo o nosso trabalho nas redes sociais que vocês vão ver o que está chegando. E já tem parceria também, já preparada para 2025. Escolabzinhos, escolabzinhos aí, já tem nomes. Tem, tem, existe, existe. Já tem nomes. Vamos, é, um degrauzinho de cada vez, vamos aproveitando cada momento desse que está acontecendo na nossa carreira, que está sendo muito importante, muito bacana. E a gente vai, 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 vai falando as coisas aí. E mistura, o sertanejo vai ser misturado com algum estilo diferente para 2025. Eu fiquei sabendo, né? Mas eu não posso revelar minhas fontes, né? Vem muita coisa boa. Vem muita coisa boa. Eles estão ou não estão querendo revelar, mas enfim. O que a gente vai fazer, quem ganhar é o público, né? Eu acho que o público gosta de música boa, é feito com muito carinho. Você sabe que o nosso trabalho, a gente sempre presou por entregar o nosso amor, a nossa essência, da melhor forma possível. E esse trabalho vem com a nossa essência, vem com o nosso amor, mas de um jeito diferente, com conexões novas, com possibilidades novas, com oportunidades novas. E é um momento bem marcante, que a gente faz questão de estar aqui também para contar tudo isso. Prometido, né? Não revelaram agora, mas pelo menos vamos vir aqui para revelar para a gente, né? Oficialmente. Sem dúvida. Mas a gente tem um encontro 12 de novembro, né? Igual a gente fez. Nossa festa, vocês vão marcar presença, né? É? Comemorar nossos 20 anos, está aqui, ó, na pauta, com assinatura e tudo. Né, Vitória? Então está fechadíssimo, é um prazer do mundo, vamos sim, vamos sim. Mas, gente, obrigada, mais e mais sucesso para vocês, viu? E sempre que tiver novidade, vocês retornam aqui com a gente. E a gente lançou a música aqui, né? Foi, deu sorte. O Espaço Vivo foi pé quente, né? É pé quente. É pé quente. Foi pé quente nessa música. E a gente está aqui agora, daqui a gente vai, não pode falar agora, mas a gente vai para um compromisso, assim, maravilhoso. E vocês estão dando sorte mais uma vez aí. Então, quando fechar, assinar a volta que está contado. Mas, obrigada, tá, gente? Obrigado, obrigado demais. Foi com Deus, gente. Continua compartilhando e curtindo a gente sem moderação, viu? Vamos que vamos. E é nesse clima de muita alegria que eu encerro, sim, seu espaço VIP, sua revista eletrônica. De olho nos principais eventos do nosso estado, o nosso encontro. Você já sabe, a gente ama a sua companhia. Toda terça-feira, às 9h30, aqui na sua TV Diário. Diz que eu virei passado, mas tu passa a língua em mim. E você não conta, né? Diz a verdade que tem saudade do meu love gostoso e safado. Diz a verdade que tem saudade de ebola gostoso e safado. Diz a verdade que tem saudade do meu love gostoso e safado. Diz a verdade que tem saudade de ebola gostoso e safado para mim. Você, Gabriel, nosso parceiro. Oi. Oi.